Opa, tem cara aqui, tem cara aqui, cara aqui, cara aqui, cara aqui, a delegacia, comendo, 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 eu tento render ele, tenta render, tenta render, chega, ei man, don't move, ei, don't move, ok, I am copy, heads up, please, heads up, don't move, ele está ali na garagem, fala com ele lá, ele puxa arma, correu puxar uma pistola para trás, ixi, vamos ter que matar, cuidado, cuidado, eu tenho só um tiro aqui, estou dentro da casa, está encurralado, ele entrou na casa, tenta conversar de atirar, vamos ver o que ele ia falar, parece que, mas não fica de longe, fica de longe, porque ele pode estar armado, ele está armado, puxou a pistola, estou vendo aqui de cima do morro, vamos ver, Ele vai estar na direita ali, certeza, mesmo lugar de sempre, deixa eu ver, é, está mesmo, ei, 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 heads up, man, don't move, ele está com a pistola na mão, ele não vai querer, ele não vai querer diálogo, vai, não tem que se tornar, ele, olha lá, ela correu, nossa, ele está com uma BK, eu tenho munição para BK, e para ele mate, boa mate, boa, boa, fez o certo, tentamos dialogar com o cara, o cara, Ele puxou a arma primeiro, é, ele está puxando, ele deu dois, boa, BK, mano, Olha, ele está com a pistola, nossa, eu quero essa pistola, mate, pega essa minha aqui se quiser, eu tenho muita pressão para ela, E a BKzera, cara, não queria, vou pegar, pega o resto da pressão, eu tenho pressão para BK aqui, eu não queria matar ele assim, tipo assim, Era trocar a ideia, mas o cara, a gente deu chance, é, ele quis ir para esse lado, então é o problema dele, né, Ele assumiu o risco de calça, ou você é calçado, é, já era, E ele fez a sua escolha, né, é, ir para o céu, Ele acertou o tiro ainda? Acertou dois tiro, ó, Safado, mano, Deixei o machado aí, que não vai, eu estou sem espaço, Pegou a pistola dele? Peguei, hein, joga aqui com a 12, mano, pega a munição dessa 12, minha verde, que eu vou jogar de pistolinha e de BK, Dá para a munição para você aqui, ó, Você está com 9mm? Estou, tenho muita munição aqui, Tem muita munição também aqui, ó, pega, Boa, mais aí, valeu, Filé, bora? Bora, bora que bora, E esse já era, Fih, Estou explorando no meio da rua, Estou explorando no meio da rua, aham, Nossa, falamos juntos, Uhum, eu estou silenciado, Vamos para a casa do Kakaka, Acho que foi não, errei os dois, Eles foram para, aham, para a direita, nossa, é que eu errei mesmo, velho, Errou, os dois acabei de botar a mira nisso, Caraca, eles deram um descinquezão brabo ali para mim, velho, Eu ia dizer, vamos combinar o tipo, Aham, achei que tinha matado já, velho, E agora, o que faremos? Agora você vai se mocar ali, um estava carregando calça na mão, hein? É, parece que estava, Galera, não era a intenção nossa fazer isso, mano, Mas queria só o nicho, só o anemate, Mas, eu vou subir o morro para a esquerda aqui, ó, Eu vou pegar pela direita, beleza, E ficar acertado por lá, isso, O cara voltou uma casa na direita, Eu não vi uma casa na direita, mano, Não, não tinha não, Só tinha barquinho na direita, Escutei aqui na casinha, marrom, Eu acho, essa daí mesmo? Aham, Está aqui, Estou chegando, estou chegando, Espera Você que pulou? Não Os caras estão aqui, foram para a rua, outro lado da rua Outro lado da rua, outro lado da rua, outro lado da rua Beleza A casinha é verde É Estou atrás da, 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 da paradinha ali O ponto de ônibus, né? Aham Pode crer, é ali, né? Cuidado Ah, pegou raspando Ele está mirando, hein? Pode crer Vou tentar dar a volta para pegar Só que ficou onde é da casa, aí ficou o problema Ó, correu para ele também, está ruxando E ficou ali no ponto de ônibus, o outro ruxou para ti Tá Tá vindo Errei, nossa, errei muito, errei muito, errei muito Droga, errei muito o tiro, velho Ele te matou? Desmaiei Não morri ainda Beleza, eu, eu te usei a expressão Tá boa Estou tudo bem deitadinho Acabei na arma Entrei na casa Beleza Nossa, errei Errei muito, mano, foi mal Ficou Acertei um tiro nele Está ruxando em mim, está ruxando em mim Essa bandagem Ah, merda Errei muito, mano Ele está dentro da casa? Tá A casinha é marrom do outro lado Será que nós aceitamos isso primeiro, né? Do lado de fora aqui Eu estou de zona ruim de zona Hargar um filtro de gás, né? Filtro de gás na porta dele para ele achar que a manhã tinha É verdade É verdade Ei, bebê De onde estou lhe apaixonado por ti, senhor? Puxa Puxa No meio da guerra Ele está falando, está falando Vê se você pega a visão Você está aqui perto? Estou na casa verde aqui Mas não escuto ele falando, não O que ele falou Ok, mano Não escuto Não escuto Não escuto Ele falou para não matar Ele é rocha Ele é rocha Você ataca meu amigo, mano Você está louco? Não escuto Não escuto Não escuto Você está meu amigo Ok, mano Eu estou de copo, mano Por favor, com atenção Não escuto Não escuto Não escuto Ok? Vamos ir em casa Vem aqui Vem aqui, mano Vem aqui, mano Vem aqui, gente 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 Vamos ver se dá para sair para a rua, né? Você me matou, não? Ele está escutando de outro, só. Ele está na casa, os dois, está dentro da casa, mate. Dentro da casa marrom. Os dois, aqui dentro, aham. Dentro da casa marrom. Ah, cara, cara, você me matou e meu amigo. Olha, saiu da casa, abriu a porta. Ele abriu a porta, você tem visão. Tem visão da saída aqui, mas ele não saiu. Fica na visão da porta, para levar a porta aí. Nossa, tancou, velho, tancou. Sério? Hey, man. Come on, heads up. Head up, street. Errou. O Matrix está aqui. Fica safe, mate. Cuidado. Fight mesmo, jabal. Entra na casa marrom. Ah, agora já era. Matei um. Boa, estou saindo. Você está onde? Estou aqui na frente. Ele está ruxando, está ruxando. Estou aqui, estou aqui. Está aqui, beleza. Estou safe, estou vendo? Fique aí, fique aí, fique aí. Safe. Ele vai dar a volta na casa. A terceira pessoa vai ficar onde você correu? Sim, sim. Cuidado. Eu estou com a vida no amarelo. Estou com a vida no branco ainda, está sangrando, mas daqui a pouco ele para de sangrar. Eu vou tentar dar uma volta de longe, porque eu estou zoado. Eu vi ele ali, vamos ver. Ele está dentro da casa aqui, ele está dentro da casa aqui que ele estava antes. Vou tentar dar a volta e pegar ele pelo meio do mato. Cuidado, enrola ele aí. Ele está sem rilar, ele está sem rilar. Ah, meu Deus. Errou, errou. Mas ele está na casa? Está na casa ainda, está na casa, mas ele saiu para a porta e tentou me ativar e errou. Estou muito ruim, vai de vida. Estou vendo ele. Vou matar ele. Boa. Matei. Pode entrar na casa. Boa, GG. Pode entrar na casa. Vê se não desmaiou, né? Morreu no chat. Morreu? Não, apareceu aqui no chat. Então, boa. Você matou ele. É nóis. Boa, mortinho, velho. Boa. E o outro morreu também? Morreu também, o outro. Então, ganhamos, mano. Boa. Nossa, cara está cheio das armas. Ganhamos mais uma. Está aí dentro os caras? Nossa, Matei. Já toca aí, mano. Ganhamos mais uma, porra. Já toca aí, velho. Caraca, borracha. Achei isso. Só o pó, mas venceu. Está, já venceu, mano. Boa, nós está sem automática. O outro está aqui do lado de fora. Boa. Eu dei de cara com ele ter uma coronhada e meti bala nele. Olha, SKS, mano. Pegou a comida, olha. Pega a munição vermelha aí, olha. Olha o revolvão aí, olha. O revolvão aí, olha. E estava com uma K7-4, velho. Eu peguei ela e escondi aqui na mão. Boa. Vou pegar a M16 aqui, então, mas. Joga KK, hein. Beleza. Fica safe aí. Olha o outro cara aqui. Sério? Hands up, hands up. Hands up. Hands up. O cara ficou ruxando. Boa. Eu quis botar a mão para cima, já matei. Não, já era. Repia, enfim. Mais uma luva. Nós temos aqui. Ah, o cara não tinha munição para M16, mano. Não tinha? Não. O outro não tinha munição para cá também, velho. Mas ele tem uma MP5, eu vou jogar com ela. Boa. Boa, matei. Boa. Ganhou, mano. Valeu. GG. Tem que pegar a M16 aqui, matei. Eu vou de SKS ou de 12, velho? SKS só tem 7 de pilha. Mas de 12 zona, velho. Você matou o cara com a 12. Tive munição verde agora para ela. O mozinho não foi não. Foi. Vou embora. Man, man. Ele falou, man, man. Don't kill me, man, man. Vai, toma no teu medo. Ele falou? Falou, falou. Filme aqui. Esse cara é armadão. Só porque acabou a munição dele. É. Don't kill me, meu boga. Don't kill me, teu furigo. Não é, vagabundo? Já era. GG, velho. Deu trabalho, nós matamos. Importante. Eles correram, os covardes, lindos de nós, né? Aham. A gente caga. Mano, será que eu levo essa M16, cara? Só que falta que é muita arma. É foda andar, né, velho? Se quiser, velho. A gente não vai conseguir munição para onde a gente vai. Vamos. Deixa eu jogar fora. Eu ia levar essa K74, mas a gente não vai conseguir munição para K74. Vamos embora. Vamos assim, né? Vamos lá. Galera, eu sei que vocês vão falar assim. Ah, Jebala, mate. Por que vocês não pegam AK? Ah, não pega. Cara, a nossa missão é ir na zona tóxica. E é aqui no navio que a gente quer ir. Então a gente não vai subir o mapa agora. Então tá bom. No navio é capaz de a gente conseguir cair, né? É, então. Conseguir alguma coisa já tá bom. Tá bom. Nossa ideia era matar os caras. Deu boa. Vamos continuar e vambora.